Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como limitar o uso da CPU para 70% quando você ativar o modo de economia de bateria no smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção bateria e aqui você seleciona a opção economia de energia e aqui você ativa a opção limitar a velocidade da CPU a 70%. Se essa opção estiver desativada, você ativa essa opção. Aí quando você ativar o modo de economia de energia, ele vai limitar a velocidade da CPU a 70%. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like e é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.